Sou só eu que não acredito em coisas assim Um mundo ideal, tipo um galardim Um mundo sem guerra, só com alegria Um mundo perfeito, um mundo a morir Seria perfeito pra você e pra mim Viver nesse mundo que tanto pediu Queria que ele fosse real, meu amor a buscar Seria eu e você sem ninguém por trabalhar Um mundo sem fome, sem corrupção Um mundo consciente, sem poluição Um mundo perfeito, seria assim Com paz e sem guerra até o fim Seria perfeito pra você e pra mim Viver nesse mundo que tanto pediu Queria que ele fosse real, meu amor a usar Seria eu e você sem ninguém por trabalhar Queria que ele fosse real, meu amor a usar Seria eu e você sem ninguém por trabalhar Um mundo perfeito, seria assim Com paz e sem guerra até o fim Música Música Música